e aí pessoal que bonita o anu vindo comer amora por isso a importância de ter uma frutífera no quintal você alimenta os pássaros nessa época de seca né aló seu anu pra quem não conhece vindo comer amora aqui no meu quintal tranquilo nem se importando aí com a minha presença olha lá que bonito vale a pena você ter uma frutífera em vaso no quintal que você vai atrair pássaros pra tua casa e esse é o nosso momento natureza onde eu tenho um quadro no meu canal que eu deixo um espaço aí pro nosso momento natureza e tá aí ó tô aqui dando uma manutenção nas frutíferas percebi esse anu e eu vim fazer a filmagem dele pra vocês verem como que é bonito olha lá comendo as amoras comeu um pouco ali no chão também tá aí ó todo tranquilão registrando mais um momento natureza pro canal e eu convido você que gosta desse conteúdo a deixar seu like se inscrever compartilhar ativar o sininho posto vídeo toda semana no canal e mais um vídeo registrando pra vocês Deus abençoe a vida de cada um de vocês eu vou ficar curtindo aqui esse ano comendo minhas amoras até o próximo vídeo com mais conteúdos valeu e fui